Hoje vou trazer um quadro diferente, é um quadro relacionado a uma história que um seguidor aqui do canal deixou e pediu pra eu comentar essa história. Então eu vou abrir aqui o comentando comentários, esses comentários mais extensos, então a gente vai passando por ele aí ao longo do vídeo. Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista, se não tá inscrito, se inscreve. Se quiser deixar seu comentário, eu vou ler. Bom, então ele me conta aqui ou ela que tem uma neutropenia, descobriu no começo de 2017 e antes não tinha. Então significa que fazia exame regular e que não tinha identificado nenhum problema no sangue. Também olhou o histórico da família, então viu todos os exames da família e ninguém tinha neutropenia. A saúde é boa, raramente fica doente e aí teve a infecção. Fez um hemograma e viu que os segmentados que estavam sempre baixos, né? Lembra 2017, a pandemia veio em 2020, então subiu pra quase mil. Então ele percebeu que o sistema respondeu, que é uma coisa que eu sempre comento aqui no vídeo. Quando você tem uma leucopenia, uma neutropenia muito importante, você pode fazer o exame quando tiver alguma infecção. Porque daí você vai ver se o seu sistema responde ou não responde aí ao quadro infeccioso. Na segunda vez que teve o quadro, foi muito rápido, não teve nenhum quadro infeccioso e aí já melhorou. Normalmente os neutrófilos ficam por volta de 400 a 600 e aí ele tomava a medicação pra estimular os neutrófilos, que é o filgrastin, né? O granuloquine e aí fazia o hemograma, ficava normal. Aí parou de tomar porque não tem nenhum sintoma, né? Fez todos os exames e aí, como acho que houve uma discordância, ele parou de ir no hematologista. Fez biópsia de medula, imuno estoquímico e ninguém disse com certeza qual a solução pra esse problema. E ele vive bem sem nenhuma infecção. E eu tenho alguns casos, assim, de pacientes que tem um leucosto neutrófilo aí de 300, 400 e não tem infecção com medula normal. Às vezes a gente deixa uma suplementação vitamínica mais no intuito de dar uma melhorada na reserva do que de fazer um tratamento muito eficaz. Aí aproveito pra comentar uma outra pergunta que apareceu aqui, se vale a pena usar suplemento pra leucosto. Então, eu imagino que ela deva estar conversando sobre vitaminas. Então, a vitamina, ela vai ajudar a não faltar mais do que aumentar o seu leucosto. Eu brinco com os pacientes que é importante a gente dar uma olhada se é aquela pseudomarginalização ou não. Então, um jeito bem fácil de testar se você tem uma leucopenia que é constitucional, é não fazer o exame em jejum, você ir alimentado ou após um esforço físico. Quando a gente pensa em pacientes assintomáticos, eu não vejo indicação de ficar usando a medicação. Não tem sintoma, não tem infecção. Se tiver uma infecção e o leucosto continuar baixo, aí a gente entra com o remédio. E por que que vale a pena você voltar no hematologista? Porque pode ser que você tenha uma deficiência vitamínica, que você tenha alguma coisa que tenha dificuldade pra monitorar, e aí um médico que nunca te viu, não te acompanha, pode se assustar com o seu resultado. E isso pode levar aí a exames desnecessários. Você já fez toda a investigação? Tem alguém pra ser sempre a sua referência no sentido de que vai tranquilizar os outros médicos, né? Sempre que eu falo de hemato, eu percebo que muitos médicos acham muito difícil, muito complicado, e às vezes até assustador. E aí é sempre bom a gente ter alguém pra tranquilizar também os colegas. Se você gosta desse tipo de vídeo, é só deixar o seu like. A gente tem a área de membros, a gente convida a me ajudar aqui na produção de conteúdo. E se por algum acaso você tem algum comentário, um relato, pode deixar aqui, que então estamos inaugurando, comentando os comentários. Se você gostou, me conte. Até o próximo vídeo.